Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos aqui com a nova S10 Midnight linha 2023-24, então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo pessoal e bora conferir tudo sobre esta versão especial da Chevrolet S10 à venda no nosso mercado pessoal. Lembrando que quando a GM lança a versão Midnight é porque o modelo está saindo de linha, então essa deve ser a última versão diferenciada da S10 à venda no Brasil, tá bom pessoal? Esse modelo foi apresentado lá no Big Brother Brasil no começo do ano, mas só agora chegou para a gente poder conhecer com um pouco mais de calma e eu vou mostrar para vocês o que vem nessa versão, então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, isso é muito importante pessoal para o crescimento do Falando de Carro, porque agora vocês vão conferir tudo, como anda, 0 a 100, frenagem, retomada, ficha técnica, preço e a versão de como é essa aqui que é a versão Midnight da picape da Chevrolet S10. Então vamos lá, ela é baseada por fora em uma versão meio LTZ Premier, então bem de frente nós temos os detalhes todos escurecidos, como já o próprio nome diz, versão Midnight, então a versão meia-noite da caminhonete tem esse visual, então luzes de setas amarelas com o DRL na parte inferior que eu já vou mostrar para vocês, a gravata da Chevrolet escurecida, juntamente com essa grade central também pintada em preto, ao contrário das outras versões que você tem acabamento aí cromado, meio acetinado, algum outro ponto, inclusive aqui embaixo também muda de cor dependendo da versão e aqui na versão Midnight é tudo escurecido. Ela conta também com os faróis de neblina, que é um ponto importante aí para destacar para vocês e o capô bem tradicional ainda, então mostrando aqui os vincos do capô e tudo que tem direito. Lembrando né, que essa versão aqui está para mudar o ano que vem, este ano inclusive, a Chevrolet vai apresentar uma nova geração da S10, que vai ser vendida a partir do ano que vem, mas por enquanto a gente ainda tem essa unidade disponível à venda. Na parte lateral nós temos essas rodas de liga leve num estilo preto fosco, com as medidas que eu vou pegar para vocês agora e falar para vocês, 265-60 de aro 18, lembrando que freio a disco apenas na dianteira, essa roda é a mesma da LTZ High Counter, se eu não me engano, que tem esse perfil de desenho e uma altura em relação ao solo bem interessante, mas notem que ela não tem detalhes da caixa de roda, ela é diretamente na lata, ao contrário de algumas outras versões, como a Storm, por exemplo, da Ranger, que você tem um detalhe sobressalente, aqui não é tudo na carroceria. Nomenclatura Midnight, que fica posicionada ali na porta e aqui o retrovisor é pintado na cor do veículo com repetidor de seta. Outra coisa, ela não tem partida por botão nem nada do gênero, então a chave faz todos os comandos, então trancando e destrancando também dessa forma e dando uma distanciada e mostrando para vocês como que é o porte desta Chevrolet S10. Então ela recebeu o mesmo Santo Antônio da High Country, topo de linha, então ela tem um apelo mais urbano do que uso de trabalho, ainda mais que é preta, caminhonete preta é difícil para esse tipo de segmento, risca muito, suja muito, então quem compra para trabalho escolhe outras cores, cor preta realmente é um público mais final que vai usar a picape para passear na realidade e quer ter um visual mais esportivo também, que de fato isso acaba acontecendo. Ela com esses tons mais escuros fica mais esportiva de fato. Vou virar a chave aqui mostrar para vocês como que é o conjunto ótico e a motorização, porque a gente está falando do tradicional e na minha opinião um bom motor apesar de antigo, 2.8 turbo diesel, com 200 cavalos de potência, 51 quilos de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades e 0 a 100 em 10.1 segundos. Lembrando que na linha 2019 e 2020 a Chevrolet atualizou um pouco da turbina ECU e esse carro ficou um pouquinho mais ligeiro, mais rápido, a turbina um pouquinho menor enche bem e na minha opinião é um dos melhores conjuntos de custo-benefício do mercado. Logicamente nós temos a Amarok V6, uma potência ímpar com relação aí às demais caminhonetes, mas nesses modelos 4 cilindros, até 5 cilindros como a Ranger, eu acho que a S10 se sobressai no quesito de performance, é uma picape bem ligeira, bem espertinha no dia a dia. Bem de frente aqui com a caminhonete, vocês estão notando o conjunto ótico, ele tem aqueles faróis um pouco mais brancos, então não é farol amarelo, é uma lâmpada branca halógena, é um destaque da versão Midnight e nós temos o DRL que daqui a pouco eu vou deixar acesa. Então DRL e a luz branca, vocês muito bem notarem né, ela não é amarela, ela é meio esbranquiçada, mais de longe a gente consegue perceber isso, tá vendo? Ela fica mais branca quando a gente tá mais distante da caminhonete. Lembrando pessoal que estamos falando de uma caminhonete de nada mais, nada menos do que 310 mil reais pessoal, exatamente, custa 310 mil reais esta Chevrolet S10 Midnight que vocês estão vendo, baseado numa LT por dentro, o que eu acho que não condiz com o preço. A gente para pensar, tudo bem que a Ranger já está nos seus finalmentes de uma saída de linha, mas uma Limited custa 330 mil reais com ACC, farol de LED, uma série de coisas, enquanto essa daqui é uma LT por dentro e custa 20 mil a menos, vocês acham que vale 20 mil a menos comparado a uma Ranger Limited aí? Ou outras caminhonetes também, a própria Amarok na versão High Line custa na faixa dos 310 mil reais também e é motor V6. E bom, fala aí vocês, o que vocês acham? Se vale a pena ou não? Ó, aqui de traseira bem chapado, vocês conseguem ver o detalhe da gravata da Chevrolet, o símbolo ali da marca do modelo escurecido juntamente com a nomenclatura Midnight Midnight também. Então aí, nomenclatura Midnight, gravata da Chevrolet e aqui a nomenclatura S10, sem sorcionamento escurecido também, aqui esse detalhe do para-choque também escurecido e nós temos a câmera de ré posicionada ali naquela região. Por ali fica o detalhezinho para a gente abaixar o step que fica na parte inferior, já mostrando aí para vocês, ela está limpinha, né? Olha só, picape não viu terra até hoje, só para vocês terem uma ideia aí de como ela está limpinha. Ponto importante, ela conta com capota marítima, que eu acho um ponto ideal, já está falando de uma picape de 300 mil reais, é o mínimo ter uma capota marítima, então aí mostrado para vocês. E aqui ela está com o amortecedor, ó, tá vendo? Então aí o amortecedor, está com essa placa aqui para evitar riscar também o protetor de caçama, então você risca isso daí. Aqui um porta copos, então posicionado dessa forma. Lembrando que toda picape diesel tem que levar pelo menos uma tonelada de carga e essa daqui honra isso também para atender a nossa legislação, então atende uma tonelada de carga. Eu só acho ela meio rasa, todazinho no geral. Poucas picapes têm um detalhe mais alto, ela é muito autônomo, então fica meio raso aqui, mas é bem volumoso, você consegue adequar bastante coisa aqui, até porque as caixas de rodas são bem para dentro, então ela não fica para fora, atrapalhando muito, então é um ponto importante também de destacar. Bom, fechando aqui, para fechar ainda é dura, né, comparado às demais, mas para baixar já facilita bastante e fica a câmera de ré aqui, mas quando a gente tem que trancar a caçamba, tem que ser pela chave, tá? Você não tranca pelo remoto aqui, ele não tem essa função ainda, vamos ver se a próxima vai ter esse detalhe. Já chegando aqui na parte traseira, mostrando acabamento interno para vocês, todo em plástico aqui, com esse detalhe em plástico preto também, maçaneta com detalhe num alumínio fosco em plástico, não tem acabamento primo e vidro elétrico automático em todas as portas. Os bancos são revestidos em couro preto com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes com Isofix, detalhe também da costura mais clara aqui posicionada, mas a S10 ainda não tem saída de ar e não tem conexão, apenas uma tomada 12 volts, vamos ver se a nova versão, a nova geração da picape vai contar com essas atualizações, porque precisa, hoje em dia as picapes têm se destinado cada vez mais a uso de passeio, e calma, de passeio de 300 mil reais tem saída de ar ali, né, então tá precisando ter uma saída de ar agora também. O teto não é preto, apesar da versão Midnight, e temos ali uma iluminação. Sentando aqui e mostrando para vocês o espaço, bem agradável, então você consegue se acomodar bem, apesar do assoalho ser um pouquinho raso, então você fica flexionado com as pernas, mas se você estica, uma pessoa que estiver na frente aqui, tiver a minha altura, por exemplo, para ajustar o banco, eu tenho 1,75m, já facilita um pouco das coisas, coisas, mas realmente você percebe que ao longo de uma viagem mais cumprida, assim, qualquer coisa, você vai se cansar um pouco com as pernas, então vai ter que parar, fazer um descanso, essas coisinhas, sabe padrão? Mas de resto, achei bem legal, a altura aqui é muito boa também, isso é um ponto importante, mas é uma caminhonete com feixe de mola atrás, então pula bem. Não tanto quanto uma Hilux, por exemplo, como uma Maroc, que eu acho que a Maroc pula bastante, mas não é das mais confortáveis, perto de uma Nissan Frontier, por exemplo, e tem uma suspensão por molas na parte traseira. Então iluminação, uma rápida passagem aí pelo console, para vocês conhecerem um pouquinho mais do que tem e do que não tem, principalmente, nessa daqui, que é a versão Midnight da Chevrolet S10, e eu vou chegar lá e mostrar para vocês qual a razão dela custar tanto, e eu achar que não vale tanto assim também. Mostrando, opa, nossa, coitadinha da chave, gente, derrubei. Mostrando aqui os detalhes para vocês, então aqui o acabamento em plástico, com nomenclatura Midnight Chevrolet, detalhe da maçaneta aqui, prateada em plástico, detalhes do retrovisor com ajuste elétrico, não tem rebatimento, tá? Um ponto, já mostrando para vocês, trava das portas e vidro elétrico. O banco também não tem ajuste elétrico, apenas mecânico aqui na manivela. Detalhe dos airbags, que inclusive tem aqui nas laterais, aqui também, além dos frontais, então, com o quesito airbags, ela atende muito bem no que se diz respeito à segurança, e o acabamento dos bancos, todo preto, com a costura mais clara, dando um ar aí até mais sobre. Eu achei bonito esse acabamento de banco, tá? Apesar de ser uma versão mais simples, né? Achei o banco bonito. Por ali, nós temos o conjunto de iluminação. Então, aqui a gente acende, né? Então, aqui a gente acende a altura do facho do farol, e aqui a gente mexe na iluminação interna. Por aqui, você coloca um acessório para porta-copos, como acontece em vários outros caminhonetes, que é uma gavetinha, aqui você tem que colocar esse detalhe. Por aqui, nós temos a saída de ar, e aqui o acabamento é macio, nesse detalhezinho, com a costura mais clara também, ornando juntamente com os bancos. Sentando aqui, e mostrando para vocês como que é. A S10 é alta de condução, alta mesmo. Eu já estou no mais baixo possível, e você está aqui altão assim, estilo caminhão, sabe? Para quem gosta, é bom. Eu, particularmente, gosto de sentar baixo. Porém, você tem um lado. Se você sentar muito baixo, o capô é muito comprido. Então, você perde um pouquinho de referência. Acho que foi mais ou menos por aí que a Chevrolet encaixou o banco. Mas, de toda forma, é gostosa. A única questão é que este raio desse volante antigo não tem ajuste de profundidade, e isso incomoda muito, porque obriga você a sentar um pouco mais para frente e flexionar um pouco da perna. Então, você fica com a perna mais cansada, de forma mais rápida, sabe? Você cansa em viagens mais longas, porque você não está realmente acomodado na caminhonete. Espero muito, mas muito, muito. Chevrolet, Chevrolet, coloque ajuste de profundidade na S10, porque realmente precisa. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos mostrar o que vem aqui, nesse detalhe aqui, nessa versão Midnight, depois desse show que eu dei aqui sobre ajuste de profundidade do volante da S10. Então, aqui os detalhes, a chave aí para vocês mais simples. Vamos dar a partida aqui, dessa forma. Então, aí, sempre faz o stagging normal. Direção elétrica, que é um ponto bem positivo, na minha opinião. Então, aqui os detalhes, né? Abrir e fechar as janelas, né? Ele deu algum bugzinho aqui, ó. Vamos ver o que ele quer que a gente faça. Inclusive, vamos lá. Mostrar o antigo volante da S10, que precisa mudar. Esse volante aqui, já, minha nossa senhora. Com detalhes do comando de áudio, estão aqui, chamada, piloto automático, não tem ACC, não tem essas coisas. E aqui, a gente ajusta a distância, aliás, a velocidade. Por aqui, a gente manuseia este computador de bordo, uma tela monocromática. Uma média de 9.4 km por litro, na geral, tá? Então, é uma picape que poderia ser mais econômica. Ela só é econômica se você andar bem na casca. Aí, sim, ela é econômica. Se não, não. Então, aí, os pontos para vocês. Temperatura, horas de motor. Então, aí, alguns outros pontos também. Acho ela bem rápida, ao contrário do Onix, que demora, né? Quando você aperta aqui essa função. Essa daqui, apertou, mudou. Então, é bem eficiente, um ponto positivo. Conta-gira vai até 5.000, né? A versão diesel. Então, o velocímetro vai até os 200 km por hora. Informação do tanque, temperatura. Console todo em plástico. Apenas nessa região aqui, tem acabamento em material macio, que muda a cor de acordo com a versão do carro. Assim como as saídas de ar também. Que esse ponto, eu acho muito bom. Ele é um cinza meio fosco. Isso ajuda muito a evitar reflexos. E é um ponto muito importante. Ainda mais que a gente está falando de uma caminhonete, um carro de trabalho. Quanto menos distração e incomodações, né? Melhor. Então, isso aqui, sendo cinza, fosco, é muito mais interessante. Nós temos aqui o modo de tração. 4x2, 4x4 e a 4x4 reduzida. Lembrando que ele não tem diferencial, autoblocante, essas coisas. Então, é só isso daí. Controle de tração e estabilidade, estende de tecida. Não tem assistente de faixa, como eu falei para vocês também, porque é uma versão LT por dentro. Isso é o ponto. Aqui na versão Midnight, internamente, você tem acabamento de uma LT. Então, é ar-condicionado mais simples, sem ser digital. A tela também aqui é um pouquinho mais simples, mas ainda conta com 4G a bordo, mas não tem GPS nativo. Então, aí, mostrando esse detalhe para vocês. A câmera de ré, que é muito boa, por sinal. Gosto muito dessa câmera de ré aí. E o Apple CarPlay, o Android Auto, é sem fio, tá? Não sei se eu falei, mas estou recapitulando. E não tem o GPS nativo. Foi isso que eu falei, agora sim. E aqui, os detalhes da troca de marcha manual, freio de mão normal com esse pontinho preto. E aqui, os detalhezinhos de porta-copos e um baúzinho aí posicionado dessa forma, com este baúzinho aqui e esse apoio, né? Que não é corrediço, ele é fixo, mas é macio aqui e já ajuda bastante. Porta-luvas, conta com iluminação quando a gente acende o carro. Iluminação em LED ali posicionada. O retrovisor parece que é fotocrômico por conta do sistema One Star, mas não é. Então, aí, fica este detalhe aqui, mais simples. E aqui, a iluminação não há, né? Eu ia falar da iluminação aqui e acabei falando daqui. Então, aqui é o espelho sem iluminação, no quebra-sol do passageiro. E no quebra-sol do motorista, também não tem. Aqui não é fotocrômico, o sistema One Star. E aqui, iluminação simples, ó. Com porta-óculos. E, pessoal, isso daqui, ó, tem que tomar cuidado, porque, ó, não precisa de muito, ó. Pra você tirar ele do lugar, tá vendo? Então, quem tem um S10 dessa, tome cuidado, porque isso aqui, pra sair, é dois palitos, pessoal. Toma muito cuidado. Você prende um óculos aqui, ó, ó, tá vendo? Então, o pessoal tem que ficar esperto com isso aqui, ó, ó, tá vendo? Perigoso, né? Tem que tomar cuidado com isso daqui. E microfone de conversação do Bluetooth, pessoal. Por fim, um porta-objetos ali, não tem carregador sem fio, nem nada. Então, aqui é um porta-objetos, um espacinho aqui e duas tomadas 12 volts, que fica posicionada ali, porque a USB é só aqui com a tipo C. Certo, pessoal? Então, aí, mostrei tudo pra vocês com relação à nova S10 Midnight na parte externa. Agora, a gente vai mostrar como que é o DRL dessa caminhonete pra vocês, ó. Então, aí, fica o visual diurno. Acho bonita, tá? Isso eu tenho que ser sincero, eu acho a S10 um carro bonito, mais 310 mil reais aqui, eu não sei, hein? Achei que forçaram a amizade com relação ao preço do carro, porque a gente tem outras caminhonetes mais equipadas nessa mesma faixa de preço. E vocês aí, vocês acham que vale isso mesmo? 310 mil reais aqui na S10 Midnight, com interior aí praticamente de uma LT? Quero saber de vocês, porque eu vou contar, lógico, as partes boas, que é dirigir essa caminhonete. Gosto muito. Então, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, porque agora a gente vai dar uma volta e tirar os números de 0 a 100 em treinagem e retomada, além do comportamento urbano da Chevrolet S10. 0 a 100 aqui com a Chevrolet S10 Midnight. 4, 3, 2, 1, saímos. Então, vamos aí pro 0 a 100 da caminhonete, vamos ver como que ela vai se comportar agora. Já chegando aos 60 em 4.1 e chegando aos 100 km por hora agora em 10.5 segundos de 0 a 100, pessoal. Daí pra vocês o 0 a 100 da S10 Midnight. Bom, pessoal, vamos pra frenagem de 60 a 0 aqui com a S10 versão Midnight, hein? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Frenagem 2.2, 15 metros de frenagem aqui com a S10. Pelo porte da picape, freio apenas dianteiro, cumpriu bem, hein? É que foi bem dentro do esperado. Agora vamos fazer um de 100 a 0 pra ver o comportamento dela. 100 a 0 aqui agora com a S10. Vamos lá. 3, 2, 1. E demora pra parar, hein? O que o ABS funciona não tá escrito. 41 metros de frenagem aqui com a S10. O limite do aceitável é 40. Poderia ter sido um pouquinho melhor. Vamos ver se a geração seguinte da picape vai ter freios mais potentes, assim, né? Uns freios melhores. E agora vamos fazer a retomada de 60 a 120 pra ver aqui os 200 cavalos como que se comporta. Retomada de 60 a 120. 3, 2, 1. Pessoal, vamos lá, hein? Ele embala muito no torque do que na rotação, na verdade. Então, você percebe que ele só reduz ali pra buscar torque. 60 a 100 em 5.8. E de 80 a 120 em 7.9 segundos. Você vê que ele vai bem de 60 a 100, né? Depois, falta, né? Justamente porque a relação aqui é mais longa. O carro busca muito mais tração, na verdade, do que potência, né? Então, deu pra ver muito bem isso. E agora eu vou contar pra vocês aí o que eu achei da picape. Bom, pessoal. E na condução aqui com a Chevrolet S10. O que me agrada nessa caminhonete, como eu já falei pra vocês logo no começo do vídeo, é essa agilidade na motorização. É um carro muito gostoso no dia a dia. Pra quem quer ter uma caminhonete pra transitar em rodovias, pra transitar em grandes centros, coisas do gênero, ela realmente agrada bastante. Graças a esses 51 quilos de torque em baixas rotações, a gente tá falando de menos de 2 mil giros, que pra um carro a diesel é bem pouco, isso acaba mostrando uma certa agilidade urbana. Coisa que uma Amarok V6, por exemplo, tem. Igual aqui, ó. Tô fazendo uma curva, ó. Já acelero, ó. Já embalo ela e ela vai muito bem. Anda rápida, né? É uma suspensão muito gostosa pro nosso dia a dia. Então, você consegue passar na buraqueira, igual eu tô passando agora. É, simplesmente, é, sem pensar muito nos buracos, sabe? Então, ela é gostosa nesse ponto. A Chevrolet melhorou um pouco os barulhos de carroceria que fazia na parte interna, sabe? Barulho de banco, barulho de acabamento. Isso melhorou, pelo menos nessa daqui, que é a versão Midnight. Tá bem mais acertadinho, sabe? Essa questão de buraqueira. E agrada, né? O consumo também é muito bom. A gente tá falando de um consumo geral aqui, ó. De praticamente 8,5 km por litro. Num carro diesel urbano, sem pensar em consumo, eu achei muito bom. É uma picape muito gostosa. A direção elétrica é muito boa. Mas ainda falta a ergonomia de profundidade do volante, sobretudo. E abaixar um pouco mais o banco, sabe? O banco ainda é alto, então você tem uma posição muito cadeira, muito sentado. Isso incomoda um pouco. Atrapalha realmente quem gosta de uma pegada um pouco mais esportiva, sentar mais baixo, como próximo de um carro de passeio. Aqui realmente o foco é dirigir como se fosse um carro de trabalho mesmo, sabe? É bem mais focado pra esse lado. Então isso acaba incomodando um pouquinho, pra ser bem sincero. Mas no dia a dia a direção elétrica ajuda consideravelmente ela a ser mais gostosa. Inclusive do que uma Frontier, por exemplo, que tem uma direção hidráulica. Uma Hilux também, que tem uma direção hidráulica que incomoda um pouquinho mais. Então nesse ponto, a S10 aqui me agrada mais. Como um carro urbano, sabe? Como um carro pro dia a dia. Eu acho ela muito mais interessante do que outras picapes, sobretudo, né? Pra menos que é uma das mais vendidas, assim como a Hilux também. Como eu falei pra vocês, com relação à suspensão, ela é bem gostosa. É um carro silencioso até. É gostoso até ouvir um pouco dessa motorização diesel, meio caminhãozinho, sabe? Ela é uma motorização mais antiga, bem antiga, mais eficiente na minha opinião. É econômica, a Chevrolet foi atualizando as normas de emissões, foi atualizando ECU pra atender, enfim, concorrentes também. Uma série de coisas. E ao mesmo tempo ela é silenciosa. Se você tá a 100 km por hora, abaixo das rotações, você não escuta muito, sabe? A rotação da picape. E isso acaba sendo bem interessante. Pra quem quer uma picape um pouco mais silenciosa, ela atende. Pra quem quer esse barulhinho, ó. De diesel, né? Ela acaba também aparecendo bastante. A direção elétrica, como eu falei pra vocês, me agrada. Então é um ponto bem legal dessa caminhonete aqui. Mas não faz muito sentido esta versão Midnight custar mais de 300 mil reais, faltando bons equipamentos. Ar digital, sensor de ponto cego, assistente de faixa, um som assinado, o que seja, sabe? Nenhum tipo de outro assistente, como a ACC. Então assim, no geral, falta muita coisa pra valer os 300 mil aqui. Lógico que quando você começa a dirigir a caminhonete, esses 300 mil você fala assim, hum, acho que pago, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Mas, analisando a fundo o mercado da concorrência, você compra uma Ranger Limited por esse preço. Você compra uma Amarok V6 por esse preço. Então, a Chevrolet aposta muito no peso do nome, no volume de vendas. Mas, se você analisar a fundo o que ela oferece, acaba devendo bastante, na minha opinião. Bom, pessoal, está aí pra vocês um pouco da condução aqui, da Chevrolet S10. Mostrei pra vocês aí um pouquinho de como ela se comporta, como que ela é de forma geral. Se agrada a vocês ou não, me contem aí que eu quero saber. Se vale os 300 mil reais cobrados pela marca, ou se vocês investiriam em outra caminhonete desse segmento. Então, se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro. Então, se inscreva no canal.